Olá, tudo bem? Eu sou Aristóteles Carvalho e nós vamos iniciar agora uma grande revisão de legislação para o concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós estamos aí nessa reta final, prova domingo, dia 21 de fevereiro de 2016, e nós estamos aqui ministrando essa grande revisão dessa importante disciplina para a sua prova. Se você não sabe, não custa lembrar. É uma matéria que possui peso 2, ou seja, cada questão de nossa matéria, tanto para o cargo de técnico em regulação, quanto para o cargo de técnico administrativo, tem peso 2. Ou seja, você precisa acertar as 7 questões que versam sobre a nossa matéria. Nesse primeiro momento, nós iremos revisar os pontos fundamentais da matéria, no que diz respeito às leis nº 10.871, de 2004, que trata sobre a organização das carreiras nas agências reguladoras federais e a lei de criação da ANS. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos tratar sobre os pontos fundamentais dessas duas matérias, dessas duas normas tão importantes para a sua prova e para a sua aprovação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a companhia de vocês durante esses longos meses de preparação, desde dezembro de 2015, nós estamos juntos, tanto nos cursos inscritos como nas videoaulas e em outros cursos em vídeo. Então, você está assistindo essa revisão gratuita e, com certeza, em algum momento deve ter visto algum tipo de material, de nossa autoria. Enfim, quero agradecer o carinho, quero agradecer as manifestações positivas que foram realizadas durante esse longo trajeto, essa longa preparação. Então, para fechar com chave de ouro, nós vamos iniciar agora a nossa revisão de legislação para a ANS. Repito, matéria muito importante para a sua prova. Vamos lá? Aqui no quadro comigo. Então, eu sou o professor Aristócrates Carvalho, ou mais conhecido como Mari também, né? Fica à vontade. Vamos lá? Revisão de véspera, ANS, tá? Vamos iniciar o nosso estudo, a nossa revisão com... Vamos rememorar, vamos retomar algumas definições importantes que estão descritas na Lei nº 10.871, de 2004. A lei, repito, que organizou as carreiras das agências reguladoras, as autarquias denominadas agências reguladoras. Então, vamos lá. Vamos trazer algumas definições. Primeiro, vamos definir o que seja cargo, o que seja padrão, o que seja classe e o que seja carreira. Para depois falarmos dos conceitos de progressão, promoção funcional, logo após trataremos sobre a remuneração, enfim. Vamos iniciar com a definição, com o conceito de cargo. Eu entendo que essas definições desse ponto 1 são de fundamental importância. para a prova. Muita gente confunde um conceito com outro, então nós vamos aqui aclarar para você. Vamos lá. Conceito de cargo. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da administração que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para aprovimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, vamos lá. Olha só, aqui comigo. Em resumo, o que seria um cargo para fins da lei 10.871? Um cargo é um conjunto de atribuições cometidas a um servidor. Cargo é criado em lei. Um cargo é ou cargo em comissão, ocupado com ocupação de livre nomeação e exoneração, ou um servidor efetivo ocupa um cargo. Então, em resumo, cargo criado por lei, ocupado por servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão e é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Então, quais são as atribuições de um técnico administrativo, de um cargo de técnico administrativo? Quais são as atribuições e responsabilidades de um cargo de técnico em regulação? E, por fim, quais são as atribuições e responsabilidades de um especialista em regulação? Isso é um cargo. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Beleza? Vamos lá. Próximo conceito aqui no quadro. Conceito de carreira. Então, guarda lá o conceito de cargo, porque agora nós vamos ver o conceito de carreira. Carreira, galera, por sua vez, é o conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza do trabalho ou atividade, escalonada segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições. Pessoal, aqui comigo. Eu falava para vocês que cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Beleza. Galera, carreira é o conjunto de todos os cargos de uma mesma com a mesma denominação. Volta comigo. Olha aqui. Olha o que está escrito. Carreira é o conjunto de classes de cargos de mesma profissão. Então, vamos lá. Qual seria... O que seria uma carreira? Eu vou resumir para vocês. Por exemplo, carreira de técnico administrativo é o conjunto de cargos... Vamos supor, foram criados 100 cargos de técnico administrativo na INS. Esses cargos idênticos, são idênticos, possuem as mesmas atribuições, as mesmas responsabilidades, enfim. É um conjunto de cargos juntos, que juntos, que somados, independente da área, é técnico. É um conjunto de cargos de técnico. Que juntos fazem parte de uma mesma profissão. Então, o conjunto de cargos de técnico administrativo, traduz o conceito de carreira, ou seja, carreira de técnico administrativo. Você faz parte da carreira de técnico em regulação, aqui comigo. Ou seja, você é mais um ocupante de cargo da carreira de técnico em regulação. Então, é importante não confundir esses conceitos. Carreira não é cargo. Carreira é o conjunto de cargos de uma mesma profissão, tá bom? Então, próximo conceito aqui no quadro. Conceito de classe. Então, não esqueça. Classe é a divisão básica da carreira, integrada por cargos de idêntica denominação, atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e experiência para o desempenho das atribuições. Perceba, eu falava que carreira é o conjunto de cargos de mesma profissão, beleza? Só que dentro da carreira, dentro da carreira, e aí eu peço que a gente volte para o quadro para te mostrar com mais facilidade um quadro esquemático que vai facilitar a nossa compreensão. Então, cargo, tem aqui o cargo de técnico e regulação. Então, a carreira é todo o conjunto de cargos. Então, isso aqui tudo, né? Independente da classe ou do padrão, é a carreira. Carreira de técnico e regulação. Mas tudo bem. Então, tem o cargo, tem a carreira. O que seria a classe, galera? Galera, classe é uma divisão básica existente dentro, no interior da carreira. Então, suponhamos, eu tenho aqui uma classe A, uma classe B e uma classe C. Apesar de um indivíduo que está aqui no início da carreira, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas o início da carreira é aqui na classe A, no primeiro padrão. Você inicia a sua carreira aqui. Tudo bem. Apesar desse indivíduo ocupar o mesmo cargo que o indivíduo que já está, por exemplo, na classe especial, após um desenvolvimento na carreira, após 10 anos de exercício, ele vai crescendo na carreira. Tudo bem. Esse é assunto para os próximos blocos. Mas tudo bem, vamos lá. Apesar desse indivíduo já fazer parte da classe especial, ele não possui os mesmos benefícios que o indivíduo que está começando agora. Então, esse indivíduo que já está na classe especial terá direitos diferenciados. Por quê? A cada ano ele vai progredindo. E a cada progressão ele tem um aumento substancial na sua remuneração. Logo, apesar de fazerem parte da mesma carreira, eles possuem classes diferentes. Então, uma classe é o conjunto de cargos dentro da mesma carreira, só que eles possuem direitos e garantias diferenciadas. Repito, fazem parte da mesma carreira. Mas, em decorrência do desenvolvimento dentro dessa carreira, eles possuem atribuições, possuem benefícios diferenciados. Então, cada classe é composta por um conjunto de cargos que possuem os mesmos direitos e vantagens. Tá certo? Então, não confunda aqui comigo. Não confunda, por favor, carreira, classe e cargo. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Eu acredito piamente na cobrança de uma questão tratando sobre esse tema. Sobre a diferença entre cargo, classe e carreira. Para concluir, eu vou falar sobre o conceito de padrão, que é, na minha opinião, o mais fácil, o mais tranquilo, para você compreender essas definições. Vamos lá. Padrão, galera, aqui no quadro, é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira. Repito, padrão é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira. Olha que tranquilo. Vou voltar para aquele quadro inicial. Galera, tá aqui. O que é padrão? Padrão é a posição do servidor na escala de vencimento. Aqui é uma escala. Ela vai crescendo. A cada padrão evoluído, a cada ano você vai progredindo. Então, vai mudando de padrão. Quando eu mudo de classe, eu tenho uma promoção. Mas tudo bem. A cada progressão, eu mudo de padrão. E, naturalmente, eu mudo a escala de vencimento. Eu vou tendo um vencimento diferenciado a cada mudança de padrão. Logo, padrão é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira. Ou seja, a cada mudança de padrão, eu tenho uma mudança de vencimento. Então, a cada mudança de padrão, eu tenho uma vantagem pecuniária diferenciada. Tudo bem? Então, aqui comigo. Conceituamos cargo, classe, carreira e padrão. Por favor, não confunda esses conceitos. Se você não aprendeu ainda, tenho certeza que você aprendeu. Mas se não aprendeu, aprenda. Porque eu entendo que é possível, é virtual questão de prova. Tá bom? Vamos passar para o próximo conceito? Vamos lá. Como é que funciona o desenvolvimento do servidor na carreira, ou nas carreiras das agências reguladoras. Olha que interessante. É muito diferente das demais. Vocês verão ao longo da aula. O desenvolvimento do servidor, aqui comigo, diz respeito às formas pelas quais o servidor cresce na carreira. Ele evolui na carreira. Ele não vai entrar no serviço público, na autarquia, por exemplo, na INS, vai passar 10, 15 anos e vai continuar recebendo a mesma remuneração, ocupando a mesma função, enfim. Ele vai se desenvolvendo na carreira. E aí, existem duas maneiras desse servidor se desenvolver. É a progressão funcional e a promoção funcional. Repito, progressão funcional e promoção funcional. Galera, sobre essa lei, na minha opinião, esse aqui é o conceito, talvez o mais importante, o mais importante, porque confunde, as pessoas confundem o conceito de progressão com o conceito de promoção. E aí nós temos algumas regrinhas que precisam ser observadas. Vamos lá. Aqui no quadro. Olha só. O conceito de progressão funcional é simples. A progressão funcional é a evolução do servidor de um padrão inferior para outro superior na mesma carreira. Repito. Progressão funcional é a evolução do servidor de um padrão inferior para outro superior na mesma carreira. Olha só, galera. Eu acabei de dar o conceito de padrão para vocês, não foi? Padrão é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira. Tudo bem. A progressão funcional é a mudança do servidor de um padrão inferior para outro superior dentro da mesma carreira. Ou seja, o servidor ingressa no padrão inicial da classe inicial da carreira. Beleza. Após um ano de efetivo exercício, ele tem direito à progressão funcional, ou seja, ele muda de padrão. Ele sai do primeiro padrão para o segundo padrão. No segundo ano, ele sai do segundo padrão para o terceiro padrão. E assim sucessivamente. Então, perceba que progressão funcional é a mudança de padrão. Eu mudo de padrão dentro da mesma carreira ou na mesma classe. Então, a cada mudança de padrão, eu tenho uma progressão. E a promoção funcional, pessoal, é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe superior. Vamos lá, professor, o professor me confundiu todo. Vamos lá, calma. Perceba, cada classe, galera, possui um número limitado de padrões. Então, aqui nessa primeira classe, eu tenho quatro padrões. Então, o servidor vai, após quatro anos, chegar no último padrão da classe A. Perceba que na próxima progressão funcional, ou seja, na próxima mudança de padrão, ele vai sair do último padrão de uma classe e vai chegar no primeiro padrão de uma classe imediatamente superior. Então, essa mudança do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da primeira classe, ou da nova classe, perdão, a mudança do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior é conhecida como promoção funcional. Como promoção funcional. Então, quando eu mudo de padrão, eu tenho uma progressão. Mas quando eu mudo de classe, eu tenho uma promoção. Professor, mas a mudança de um padrão para outro, quando eu mudo do último padrão de uma classe para o primeiro padrão de uma outra classe, eu tenho uma progressão, naturalmente. Sim, você tem uma progressão. Mas ocorre que, nesse momento, você muda de classe e não só de padrão. Na progressão, você muda só de padrão. E na promoção, você muda de padrão e muda de classe. Então, eu tenho uma promoção funcional. Esses dois conceitos são muito importantes para a sua prova. E você não pode esquecer de maneira alguma. Beleza, pessoal? Olha só. E agora, nós vamos falar sobre as maneiras, os princípios que devem ser observados para fins de progressão e promoção funcional. Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira das agências reguladoras. São três princípios importantíssimos, pessoal. Vamos aqui comigo? Olha só. Quais são os princípios norteadores do desenvolvimento do servidor na carreira? Nós temos três princípios e somente eles. Não há um outro princípio. Esse rol é taxativo. A lei 10.871 descreveu apenas três princípios norteadores do desenvolvimento do servidor na carreira. Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da anualidade. Eu já falei sobre ele, mas não custa repetir. O servidor progredirá, ou seja, vai progredir de um padrão para outro após um ano de efetivo exercício. Ou seja, cada ano ele vai ter direito à progressão. Então, essa é a regra. Em regra, a progressão funcional ocorre de ano em ano. Nós temos uma exceção. A exceção é de redução desse tempo em até 50% nas agências. Então, a agência pode, por meio de ato próprio, reduzir esse, mitigar esse princípio da anualidade. De maneira que poderá haver uma redução em até, na verdade, até 50% nesse princípio da anualidade. Ou seja, poderá haver uma progressão funcional em até seis meses, por exemplo. Mas, em que situações isso ocorre? Nas situações em que o servidor for manifestamente eficiente, se ele conseguir atingir as metas funcionais estabelecidas de maneira eficiente e eficaz. Então, a própria autarquia que regulamentar essa situação, já há possibilidade na lei, mas ela deixou para que cada agência regulamentasse essa hipótese, essa autarquia vai possibilitar ao servidor um crescimento mais rápido na carreira em razão dos seus serviços prestados à instituição. Tá certo? Regra, princípio da anualidade, um ano para cada progressão, que pode ser reduzida em até 50%. Beleza? Segundo princípio. Princípio da competência e qualificação profissional. Como é que eu avalio a competência e a qualificação profissional do servidor? Por meio da chamada avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Ou seja, o servidor, para se desenvolver na carreira, precisa demonstrar competência, precisa demonstrar qualificação profissional, realizando cursos de capacitação, cumprindo as metas, cumprindo o prazo, chegando no horário, respeitando as ordens superiores, enfim. É por meio de uma avaliação de desempenho, da qual nós falaremos daqui a pouco, que o servidor tem competência e qualificação profissional avaliadas. Tá certo? E é o último princípio, o princípio da existência de vagas. Esse aqui é o princípio mais controverso de todos. Por quê? Vejamos. É possível a limitação da quantidade de cargos dentro da carreira, ou dentro de cada classe. Suponhamos que eu tenha, dentro de cada classe, da carreira de técnico em regulação, ou técnico administrativo, apenas 10 cargos por classe. Então, chegou o décimo servidor que alcançou, que foi promovido para a classe B. Então, imagina que o servidor foi promovido para a classe B, e havia uma vaga, e ele preencheu essa última vaga restante. Beleza, estão preenchidas as 10 vagas da classe B. Agora, imagina que há, posteriormente, no próximo mês, um servidor da classe A, que é a classe imediatamente inferior, com direito à promoção funcional. Mas perceba, só há 10 cargos, aí esses já estão ocupados na próxima classe. E esse servidor pode, a ser promovido para a classe B, sendo que essa classe já possui o contingente máximo de servidores? Ele não pode, porque não há vagas. Ou seja, se houver uma limitação de vagas em cada classe, somente aquele número poderá ser preenchido. Quem tiver direito à promoção e for barrado pelo princípio da existência de vaga, deve esperar, deve aguardar até a abertura de nova vaga. Tá certo? Então, são esses três os princípios que norteiam o desenvolvimento do servidor na carreira. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo quadro. Sobre a avaliação de desempenho, outro ponto importantíssimo para a sua prova. A avaliação de desempenho vai avaliar alguns critérios, tá? E a lei traz, novamente, um rol taxativo de critérios que devem ser observados para fins de avaliação de desempenho. Olha só, galera. São quatro os princípios, ou, na verdade, os critérios a serem observados na avaliação de desempenho. Você lembra? Lá na lei 8.112, o servidor é submetido a uma avaliação de desempenho após três anos de efetivo exercício. Então, após o fim do estágio probatório, ou, na verdade, antes do final do estágio probatório, o servidor é submetido a uma avaliação de desempenho que vai avaliar, que vai analisar a aptidão do servidor ao exercício das funções. Se o servidor for aprovado, ele continua, ele adquire estabilidade. Se não for aprovado, ele é exonerado, tá? Só que, nas agências reguladoras, essa avaliação de desempenho acontece todo ano. Ela acontece no primeiro ano após o efetivo exercício, e assim sucessivamente. A avaliação de desempenho é anual e não trienal, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os critérios a serem observados nessa avaliação de desempenho? Primeiro, produtividade no trabalho, com base em padrões previamente estabelecidos de qualidade e economicidade. Então, haverá critérios objetivos que vão aferir a produtividade do servidor no trabalho. Segundo, a capacidade do servidor de ter iniciativa, capacidade de iniciativa do servidor, por meio também de padrões objetivos. O cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. Se o servidor não infringiu nenhuma regra, se ele não foi processado administrativamente, enfim. E por fim, a disciplina do servidor. A disciplina do servidor. Então, são quatro os critérios a serem observados para fins de avaliação de desempenho. Como é que pode cair na tua prova? Aqui comigo. O examinador sabiamente pode colocar um critério que não está descrito aqui nesse rol, mas que parece ser uma coisa interessante para o servidor. Então, por exemplo, se a banca coloca lá um critério que não está nessa lista, mas que, a princípio, parece ser um critério a ser observado, sim, para fins de avaliação. É aí que mora o perigo. Porque por mais que esse critério possa parecer interessante, ele não consta na lista. Você só deve considerar, já que a prova é FUNCAB, FUNCAB é muito letra de lei, considere apenas o que está na lei. Qualquer outra coisa diversa do que está aqui, está errado. Então, eu acredito que uma questão de prova pode cobrar isso aqui. Vai colocar, aponte a única, o único critério que não está descrito na lei. Aí ele coloca os quatro primeiros, ABCD, e na letra E, um critério que não está descrito. Você marca letra E, que não consta no rol da lei 10.871. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais, avaliação de desempenho. Tem dois tipos de avaliação. Nós temos dois tipos, duas modalidades de avaliação de desempenho. Avaliação individual e a avaliação institucional. Cuidado, cuidado. Nós temos dois critérios. O primeiro, avaliação individual, galera. Vai avaliar o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função com foco na sua contribuição individual. Muito simples. A resposta está no próprio texto do enunciado. Quando eu falar em contribuição individual, eu já lembro. Avaliação de desempenho individual. Ou seja, nós vamos avaliar, nós vamos avaliar qual foi a contribuição individual do servidor para o alcance das metas. Vamos aqui dividir os cargos. Quanto que você contribuiu? Quanto que fulano contribuiu? Foi 10? Foi 15? Foram 10? Foram 15? Isso nós teremos um parâmetro objetivo para avaliar. Ao contrário da avaliação individual, nós temos a avaliação institucional. Ou seja, de acordo com o texto, vamos lá. Desempenho do servidor, ou na verdade, desempenho no alcance das metas institucionais. Desempenho geral da organização, não do servidor individualmente tratado. Aqui nós temos o desempenho da autarquia no alcance das metas institucionais. Podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas de cada entidade. Então eu fiz questão de frisar as passagens mais importantes de uma e de outra modalidade. Na avaliação individual, lembre sempre do termo contribuição individual. E na avaliação institucional, lembre sempre de metas institucionais. Isso aqui é balela, é tranquilo para você acertar uma questão disso aqui, galera. Não pode confundir, por favor. Você que foi meu aluno do Estratégia aí, nós tratamos sobre isso com grande ênfase, com grande cuidado nas nossas aulas. Então, fica ligado, pessoal. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre as atribuições. Eu acredito também que seja um tema virtual de prova. Por quê? Eles confundem atribuições específicas de especialistas em regulação, atribuições comuns a especialistas e técnicos em regulação, e há atribuições comuns de todos os cargos. Então, há atribuições que são específicas de especialistas, há atribuições que são comuns a especialistas e técnicos, e há atribuições comuns de todos os cargos. Aqui comigo, pessoal. Não existe ou não existem atribuições específicas de técnicos administrativos, de analistas administrativos e nem de técnico em regulação. A única atribuição específica que existe da lei é referente ao especialista em regulação. Gravou? Não existem atribuições específicas de técnico administrativo nem de técnico em regulação, muito menos de analista administrativo. Atribuição específica é somente dada ao especialista em regulação. Agora, vamos aqui, não vai dar tempo de ler tudo, de ler todas as atribuições. Eu vou te dar um bisu. Então, você, por exclusão, vai acertar as outras. O que é mais importante aqui é você saber quais são as atribuições específicas dos especialistas, porque é um rol maior. Então, eu não vou ler tudo, mas eu vou te dar uma dica. Galera, os especialistas em regulação de qualquer agência, da ANS, da ANAC, da NTT, enfim, da Anvisa, eles possuem prerrogativas mais complexas. Então, é proporcional ao nível superior, ao cargo, à remuneração do servidor. Então, os especialistas, eles pensam a organização, pensam a agência, eles realizam, eles elaboram as normas do setor, no caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os especialistas vão elaborar as normas regulatórias, vão fiscalizar, vão realizar, olha aqui comigo no quadro, no 3 aqui, fiscalização de alta complexidade. Eles vão elaborar normas, vão formular planos, programas e projetos. Eles vão, na 5, gestão de informações de mercado de caráter sigiloso. Olha, quanto mais complexo, quanto mais sigiloso, quando eu falar em elaboração de normas, em formulação de planos, lembra, especialista em regulação, específica de especialista em regulação. 6, execução de outras atividades finalísticas. Então, quem é que exerce atividade finalística na ANS? São os especialistas em regulação e técnicos em regulação, porque os técnicos administrativos e analistas administrativos exercem atividade meio. Então, quando eu falar em atividade finalística, eu falo em especialista e técnico em regulação. E aí nós temos também, fica para você ler novamente as atribuições comuns a especialistas e técnicos. Então, não tenho, repito, uma atribuição específica de técnico. E atribuições comuns a todos os cargos. Então, quando eu falar todos os cargos, estou dizendo, ó, todo mundo tem que fazer isso. Tem que implementar a execução de planos, enfim. Tá? Prestar subsídio e apoio técnico às atividades. Então, perceba, os especialistas fazem tudo. Tanto atribuições específicas, quanto comuns a especialistas e técnicos e comuns a todos os cargos. Os técnicos só exercem atribuições comuns a especialistas e técnicos em regulação e atribuições comuns a todos os cargos. E os administrativos exercem as atribuições comuns de todos os cargos. Beleza? Fica mais uma dica. Vamos lá, pessoal. Para concluir essa parte aqui teórica de revisão, só lembrar, nós temos dentro do vencimento, do gênero vencimento, algumas parcelas. Ah, professor, mas mudou. Agora nós receberemos via subsídio. Sim, você receberá via subsídio a partir de 2017. Até lá você continua recebendo os vencimentos. na forma que nós falaremos aqui, a gratificação, enfim. Então, até lá ainda fica vigendo essa regra que eu vou falar aqui para você agora. Ah, professor, o que vai cair na prova? Pessoal, vai cair isso aqui. A lei, na verdade não a lei, apenas uma resolução que disciplinou o pagamento dos servidores das agências reguladoras via subsídio. Então, perceba, essa alteração só vai se processar a partir de 2017. Beleza? Então, olha só. De que se constitui, de que se compõe o vencimento do servidor na carreira? Aqui comigo no quadro. Primeiro nós temos o vencimento básico, que é aquela parcela definida em lei. Está lá, definida em lei. Ou seja, é o básico. Então, nós temos aí, suponhamos, R$ 8 mil para especialista em regulação é o vencimento básico. Acrescido de quê? Acrescido de uma gratificação. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, porque há uma gratificação específica dos especialistas e técnicos em regulação da área fim e uma gratificação específica dos técnicos e analistas administrativos, que são de área meio. Então, a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativo em regulação é concedida aos técnicos administrativos e analistas administrativos. E a gratificação de desempenho de atividade de regulação, a GEDAR, é concedida aos técnicos em regulação e especialistas em regulação. Está certo? Beleza. Não esqueça. Então, como é que será o vencimento de um especialista em regulação? Composto pelo vencimento básico mais a GEDAR. Como é que será o vencimento de um técnico-administrativo? Vencimento básico mais a GDATR. Simples e direto. Vamos lá, pessoal. Como é dividida, como é que é composta, como é que são compostas as gratificações? Olha só. Nós temos duas parcelas que compõem as gratificações, tanto a GEDAR quanto a GDATR. Perceba. Ela tem até 100 pontos. Então, cada gratificação tem um limite de 100 pontos e um mínimo de 30 pontos. Então, você não pode receber menos do que 30 pontos e nem mais do que 100. Beleza. Esses 100 pontos são compostos da seguinte forma. Até 20 pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual. E essa avaliação de desempenho individual será feita após um ano de efetivo exercício. Eu não sei como o servidor se portou nesse ano, então eu tenho que esperar um ano para realizar essa avaliação. Então, até 20 pontos da gratificação serão atribuídos em função dos resultados da avaliação de desempenho individual. E os demais 80 pontos, ou seja, até 80 pontos, serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. Agora, perceba uma coisa aqui comigo. Perceba uma coisa importante. Essa avaliação de desempenho institucional, tá? Repito, vou refazer o raciocínio. Esses 80 pontos da avaliação de desempenho institucional serão concedidos de cara. Servidor tomou posse, no primeiro salário ele já recebe os 80 pontos referentes à avaliação de desempenho institucional. Ah, pessoal, e os outros 20 pontos? Só serão pagos após o processamento da primeira avaliação de desempenho, após um ano. Então, até um ano de efetivo exercício, o servidor recebe todo mês aqueles 80 pontos. Tá? Então, cada ponto equivale a tantos reais. Então, multiplica aquela quantidade de reais pela quantidade de pontos. Ah, então, beleza. Passado um ano, na primeira avaliação de desempenho institucional, é provado que o servidor não cumpriu ou a organização, na verdade, as metas institucionais não foram cumpridas. Vai haver uma redução na quantidade de pontos, porque não houve o cumprimento aos padrões estabelecidos, as metas. Tudo bem, beleza. Agora, se o servidor, se as metas institucionais foram atingidas, então, continua recebendo os 80 pontos até a próxima avaliação. Beleza. Então, no primeiro ano, o servidor atingiu, conseguiu atingir uma contribuição individual proporcional àquilo que ele foi atribuído. Foi positiva a avaliação de desempenho individual. Logo, esse servidor terá direito de receber os 20 pontos. Então, ao final de um ano, após a primeira avaliação de desempenho, o servidor vai receber 100 pontos de gratificação, seja ela GDAR ou GDATR. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos concluir isso aqui? Essa questão foi aplicada no mês passado, na verdade, nesse mês, nesse mês de fevereiro já, na prova da Agência Nacional de Petróleo, organizado pela Banca SESG Grand Rio. Perceba, olha como a questão é fácil, simples e direta. Olha como é que as bancas estão cobrando esse assunto aqui. Vamos lá. Nos termos da Lei nº 10871, de 2004, que dispõe sobre as carreiras dos serviços ou dos servidores das agências reguladoras, não havendo qualquer situação excepcional, a progressão do ocupante, ele quer saber sobre a progressão. A progressão do ocupante de cargo efetivo previsto na referida norma imporá um intertício mínimo de quantos anos para o efetivo serviço em cada padrão. Pessoal, simples, princípio da anualidade. Ou seja, servidor tem direito à progressão funcional somente após um ano de efetivo exercício. Logo, logicamente, nós temos aquela exceção, mas a regra geral é que após um ano e assim sucessivamente ele terá direito à progressão. Então, pode marcar sem medo letra A, letra A de aprovação. Questão 2, um analista administrativo que seja cedido pela NTT a outro órgão deverá continuar percebendo a GDATR em valor correspondente ao da última pontuação obtida em sua avaliação de desempenho. Para responder essa questão, vamos aqui no artigo 19A da lei 10871, em caso de afastamentos e licenças consideradas como de efetivo exercício sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDATR em valor correspondente ao da última pontuação obtida. Ou seja, ele entrou de licença por exemplo para tratamento da saúde. Essa é uma licença em que há se mantém os vencimentos do servidor. Se mantém. Mantém essas gratificações que ele recebe, enfim, ele continuará recebendo. Mesmo com o afastamento. Até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno. Então é mantido. Olha aqui, essa manutenção que está prevista no artigo 19A não se aplica aos casos de cessão. O que seria um caso de cessão? Servidor da ANS é cedido para um outro órgão público federal ou entidade. Nesse caso, o servidor sai de um órgão, continua vinculado a ele, mas presta serviços em outro. Nesse caso, galera, o servidor perde o direito a usufruir da gratificação, seja ela GDAR ou GDATR. Perdeu. Foi cedido para outro órgão? Perdeu. Não tem direito a gratificação. Tranquilo, galera? Então, essa questão número 2 está errada, porque ele não deverá, ele não pode, tá? Ele foi cedido para a NTT. Então, suponha que ele foi cedido da INS para a NTT. Não pode continuar recebendo a gratificação. Ah, professor, mas ele foi cedido para uma outra agência reguladora. Não importa, a lei é clara. O disposto no CAPT, a manutenção da gratificação, não se aplica aos casos de exceção. Tranquilo, galera? Vamos lá. Questão número 3. A depender do resultado da avaliação de desempenho ou da participação em programas de capacitação, o analista administrativo pode progredir funcionalmente em menos de um ano, conforme regulamentação específica da respectiva entidade. Certíssimo, galera. Ele pode, sim, progredir em menos de um ano, em até 50% a menos, né? Falávamos sobre isso, então, está correto. Beleza. Olha aqui, artigo 10, parágrafo 3º da lei 10871. Adiante resultado da avaliação de desempenho ou da participação em programas de capacitação, o princípio da anualidade aplicável à progressão poderá sofrer redução de até 50% conforme disciplinado em regulamento específico de cada entidade referida no anexo 1 desta lei. Beleza. Última questão, penúltima, na verdade, né? Tem mais um mais na frente. aos ocupantes de cargo de carreira de suporte à regulação e fiscalização de aviação civil, no exercício de suas funções, é assegurada a prerrogativa de promover a interdição de estabelecimentos e equipamentos. Aqui comigo, olha só, galera, os servidores das agências reguladoras, mais precisamente, aqueles que ocupam cargos na área finalística, na área de regulação, especialista e técnico em regulação, tem o chamado poder de polícia. Eles podem interditar estabelecimentos, podem aplicar penalidades, podem restringir toda sorte de direitos desde que haja uma motivação, desde que o interesse público esteja sendo comprometido. Então, o poder de polícia se baseia nessa regra básica, nessa premissa básica, ou seja, prevalece sempre o interesse público. Por mais que eu tenha que limitar, restringir e afetar direitos individuais, vai prevalecer o interesse público. Então, os ocupantes dos cargos das áreas finalísticas das agências reguladoras podem, sim, interditar estabelecimentos conforme informa a questão. Vamos lá? Foi isso que ele falou. Então, está correto. está aqui no artigo terceiro, parágrafo único da lei 1871. E a última questão para concluir essa lei, Maurício, especialista em regulação de saúde suplementar, foi uma questão aplicada em 2007 na prova da INS, Maurício possui uma atribuição específica desse cargo conforme, dentre outras, previsto na lei 1871. Ou seja, ele é especialista e ele traz uma série de alternativas e quer que você marque a única que constitui uma atribuição específica do especialista em regulação. Olha a letra A. A orientação aos agentes de mercado regulado e ao público em geral. Galera, isso aqui é uma atribuição comum e não específica. Letra B. Subsídio. Quando eu falo subsídio, eu lembro de quê? Comum a todos os cargos. Lembra? Subsídio. Fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes de mercado regulado comum a especialista e técnico. Olha aqui, letra D. Elaboração de normas para a regulação do mercado. Quem é que elabora as normas? São os especialistas, galera. Eles têm esse poder normativo, eles são os caras, os cabeças da agência. Então, essa é uma atribuição específica dos especialistas em regulação. Pode marcar sem medo, letra D. Galera, então, nós concluímos aqui essa primeira parte da revisão. Nós teremos um outro vídeo, deve estar aqui embaixo na descrição do vídeo. No outro vídeo, nós teremos a segunda parte da revisão geral para o concurso da INS. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau!